o aplicativo funciona como um pré-atendimento né de loja onde você pode estar vendendo por unidades produtos por unidade por quilo e por valor é que a gente tem a primeira tela de oferta onde você vai estar postando os cartazes de oferta e aqui no caso no menu selecionar produtos você pode estar selecionando os produtos por exemplo produtos de mercearia caso que você tem vários produtos aqui onde você pode estar selecionando certo se você caso quiser comprar esse produto vai clicar no botão eu quero vai adicionar e aí você vai adicionar no botão mais né caso você não queira né você vai clicar em voltar né e voltar vamos lá para o produto de açúcar que seria por quilo né que você compra por quilo né um quilo quanto filé dois quilos é que você volta e também você pode digitar o valor por exemplo quero 400 reais de quanto filé já vai aparecer aqui né me volta já vai estar aqui ok aí aqui também você tem um carrinho né carrinho vai sendo mostrado a tela tão pouco reduzida por isso não está aparecendo totalmente mas ele aparece aqui não no celular normal certo aí aqui nós temos o menu pedido botão pedidos né eu tô observando aqui todos os pedidos por exemplo eu tô com o 4 e contra filé agora no valor de 400 reais esse é o meu pedido então vamos voltar aqui vou selecionar um outro produto outro outro tipo de carne eu quero três quilos de coxa e sobrecoxa né voltar lá então já veio pra cá certo vou selecionar um outro produto aqui do armazém também eu quero esse aqui eu quero apenas duas unidades macarrão instantâneo tá aqui ó duas unidades e vai somando o valor beleza finalizei agora eu quero finalizar meu produto hoje pagamento dinheiro cartão se o dinheiro vai aparecer o troco se cartão beleza vai ser cartão retirada se eu for retirar eu tenho que colocar apenas a data e o nome né certo aí o e-mail também né eu teria que colocar o e-mail certo e já tá digitado feito isso aparece o botão aqui para poder tá fazendo a o envio da mensagem do whatsapp né caso seja entrega ele vai tá aparecendo todo o endereço aqui é a rua c momento casa 4 que seleciona o bairro seleciona cidade e aí apareceu botão para enviar então vamos clicar enviar ele formou a mensagem aqui né novo pedido data é e vamos iniciar aqui esperar ele carregar né mais um minutinho tá quase aí carregou formou a mensagem aqui né então vamos lá soltei a mensagem aqui olá mas não é obrigado por fazer seu pedido conosco o seu pedido está correto estaremos enviando assim que possível detalhe detalhamento produtos macarrão instantâneo dos unidades 18 e 98 produtos de açougue alcatra ou quanto filé 400 reais que eu quero e coxa e sobrecoxa três quilos eu quero três quilos por sobrecoxa que vai ser um valor de 20 reais e 97 o total do meu pedido ficar 422 95 a forma pagamento é cartão eu não quero troco a entrega vai ser é tipo entrega no bairro hilda casa 4 parecido de goiânia né o cliente manuel tal e esse é o nosso pedido né foi enviado então o programa funciona dessa forma ok valeu e até a próxima